Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos escolher os presentes? Qual caixa de presente você vai escolher primeiro? Gostou da sua surpresa? Segunda rodada do jogo, qual presente escolhe agora? Puxa, nessa segunda rodada você teve sorte? Rodada de número 3, qual presente você escolhe? Mas tome cuidado com o presente errado. Puxa, dessa vez eu escolhi a bola furada. E você? Rodada de número 4, e esses presentes são muito elegantes. Arrasei e escolhi o vestido azul. Rodada de número 5, você deve escolher um presente, mas não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Acho que não dá pra andar nessa bicicleta com os pneus quadrados. Rodada de número 6, escolha uma caixa de presente. Que bolo feio! Qual foi a sua escolha? Rodada de número 7, e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se estão tendo sorte. Se escolheu a primeira caixa, ficou com a bagunça para arrumar. Qual presente vai escolher dessa vez? Você está na rodada número 8. Uau, que motos iradas! Eu escolhi a moto verde. Rodada de número 9, e eu acho que esses presentes é algo para comer. Ah, que delícia! Eu escolhi essa pizza deliciosa. Rodada de número 10, e esse presente veio direto da joalheria. Você teve sorte nessa? O que tem dentro dessa caixa de presente, contem rodinhas. Você está na rodada número 11. O que você achou do seu presente? Rodada de número 12, você deve escolher uma caixa de presente. Você gostou do celular que escolheu? Rodada de número 13, e vamos ver se você faz boas escolhas? Você gostou do seu presente? Você gostou do seu presente? Fecha, é sua sorte. Dentro desses presentes, tem a sua casa. Essa é a rodada de número 14. Se você escolheu a terceira caixa, vai ficar com muito frio. Você está na rodada de número 15, e esse presente veio do Salão de Beleza. Que cabelo mais engraçado! Qual foi a sua escolha? Rodada de número 16, e qual você vai escolher dessa vez? Você gostou do seu presente? Essa é a rodada de número 17, e se vocês estão gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Adorei o meu presente! Fiquei com esse tênis vermelho. Tome cuidado com esse presente, ele é muito frágil. E você está na rodada número 18. O que você achou do seu presente? Rodada número 19, e esse presente aqui é muito legal. Ah, eu não tive sorte, fiquei com esse pop-it estragado. Entramos na rodada número 20, e fique por aqui, que ainda tem muita surpresa legal. Que quarto incrível! Qual você escolheu? Rodada número 21, e você só pode escolher uma caixa de presente. Qual paisagem você escolheu? Rodada número 22, e esse presente é muito luxuoso. O que você faria se tivesse um iate só pra você? Escolha um presente. Essa é a rodada número 23. Uau, que incrível! Eu fiquei com esse drone colorido, e você? Rodada número 24, e se você gosta de ouvir músicas, esse presente é pra você. O que você achou do seu presente? Qual dos presentes vai escolher dessa vez? Na rodada número 25. Nossa, que delícia esses docinhos! Menos esse último, porque mesmo sendo chocolate, parece outra coisa. Rodada número 26, e me conta aqui nos comentários, se vocês estão fazendo boas escolhas. Você gostou do seu presente? Esse presente veio da manicure, e essa é a rodada número 27. O que você achou do resultado das suas unhas? Então foi isso galera, o jogo já acabou, mas não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal pra receber sempre o nosso conteúdo. Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo. Compartilhe também com seus amigos, e deixe seu nome aqui nos comentários, pra eu saber que você chegou até aqui. Obrigado por nos assistir, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!